Eu tenho que pensar, eu tenho que investir pra eu poder ter a minha aposentadoria pra quando eu ficar velho. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que, finalmente, eu vou contar pra vocês o porquê que eu mudei pra Franca. Bem que quem me segue lá no Instagram e tá nos Melhores Amigos já sabe o porquê que eu me mudei pra Franca. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou contar pra todo mundo, pra quem tá nos Melhores Amigos, pra quem não tá. Quem tá nos Melhores Amigos sabe de tudo, mas rápido e em tempo real ali. Vamos dar uma atualizada aqui pra vocês de tudo que tá rolando. Primeiro, pra quem não se lembra, tem a galera da Antiga e vai me contando aqui nos comentários quem é da Antiga. Cara, eu sou carioca, eu morava no Rio de Janeiro, né? Nasci, enfim, no interior do Rio de Janeiro. Morei por muito tempo em Ridas Oxas, que é na região dos lagos do Rio de Janeiro. Depois eu me mudei pro Rio de Janeiro mesmo, cidade, capital, morava na Barra. Depois eu fiquei lá há uns anos, 5, 6 anos, não me lembro. Depois eu mudei pra São Paulo, morei um ano e meio, quase dois anos em São Paulo. E agora eu estou aonde? Estou aqui em Franca, me mudei pra cá. Por que você se mudou pra Franca? Cara, é o seguinte, eu trabalho, né, com conteúdo de moda, cuidado, lifestyle aqui na internet. Eu sou consultor de imagem, personal stylist. E aí, por conta dos meus conteúdos lá no Instagram, uma marca daqui de Franca, que é do grupo Carmen Steffens. A marca que me contratou é a Rafael Steffens, que é a marca masculina dentro do grupo Carmen Steffens. Com certeza você já ouviu falar sobre a Carmen Steffens, porque ela é uma maison brasileira e ela é uma marca internacional. Então, ela é uma marca brasileira, mas que está em vários lugares aqui do Brasil e fora do Brasil também. Ela tem lojas fora e, assim, é uma marca bem grande, é um grupo bem estruturado. E eles viram o meu conteúdo na internet e me convidaram a trabalhar na marca como criativo de moda. Então, lá eu faço a questão das redes sociais. Então, assim, eu crio conteúdo pras redes sociais. Eu cuido também da parte do visual das lojas e também ajudo em escolha de coleção. Cara, sério, gente, isso é um rolê muito louco. Qualquer dia eu quero gravar um vídeo, mostrar pra vocês como funciona o que eles chamam de comitê. E é o período que escolhe as roupas que vão entrar na coleção. A próxima coleção, no caso, a gente está no inverno, a gente está em junho. E aí, a gente acabou de ter o comitê pra definir as peças do alto verão. Ou seja, são as peças que vão ser lançadas, vão entrar na coleção lá pra outubro, novembro e dezembro. Então, assim, as coisas são muito antecipadas. Eu estou aqui há muito tempo na internet falando sobre moda e agora fazer parte de uma marca. E que é uma marca de luxo, que se posiciona como uma marca de luxo. Está participando das escolhas da coleção, cara. Tipo, as estilistas vêm, elas trazem as peças que são inspiração pra elas. E aí, ali a gente faz a seleção do que realmente a gente acha que é um grupo, né? Um comitê. Porque é um grupo de pessoas especializadas em varejo, especializadas em moda, especializadas em compras, em vendas. Então, juntos, a gente vai definindo as peças ali que a gente deve apostar pra nova coleção, que a gente não deve. E a minha função nessa questão do comitê, como eu participo da parte criativa de moda, é dizer o que é moda, o que é tendência. Então, assim, uma coisa que eu já fico muito atualizado, vocês que estão aqui. Inclusive, eu vou voltar com esses vídeos, que são os vídeos de tendências. Eu sempre fiz, ah, tendência é primavera, verão. Tendência do ano, né? Tipo, quais são as tendências de inverno 2024? Eu fazia muitos vídeos assim. Então, se você voltar aqui nos vídeos, você vai ver que tem 2020, desde 2019, 20, 21. Sempre fazia os vídeos de tendência. E agora, como eu já pesquiso e já sei o que vai entrar em tendência, Então, quando as estilistas trazem, eu dou a minha opinião, como o consultor de imagem e o personal stylist da marca, eu dou a minha opinião do que eu acredito que é interessante a marca investir e levar pras lojas. Antes de eu continuar falando aqui pra vocês sobre essa questão da minha mudança, vou falar sobre apartamento. Eu quero falar pra vocês o seguinte, um dos meus planos e dos meus projetos pra ter aceitado esse trabalho com a Rafael Steffens é conseguir juntar mais dinheiro. Então, esse é o meu foco e o meu objetivo. E pra isso, eu tenho buscado formas de investir esse dinheiro. Porque, né, eu sou autônomo, eu crio conteúdo aqui na internet. Tem gente perguntando, já que você trabalha com o quê? Eu trabalho criando conteúdo aqui na internet, então, eu não sou CLT, eu não tenho, não paga INSS pra ter aposentadoria. Então, não, eu tenho que pensar, eu tenho que investir pra eu poder ter a minha aposentadoria pra quando eu ficar velho. Então, assim, velho no sentido de não trabalhar mais. Não no sentido de velho como pessoa, porque a gente pode ser produtivo até o último dia da nossa vida. Mas, sabe, tem aquela obrigação, tipo, meu Deus, preciso de dinheiro pra pagar os boletos. Então, um dos meus objetivos é esse, é ter dinheiro pra poder investir. Inclusive, eu comecei a usar um aplicativo, eu baixei há pouquíssimo tempo esse aplicativo aqui, ó. Que é o Jetvix, tá vendo? Esse aplicativo aqui, pra eu começar a entender como funciona essa questão de investimento, obviamente, eu vou investindo aos poucos. O que eu gostei desse aplicativo, por quê? Aqui, a gente tem, na verdade, eu tô falando aplicativo, mas você pode baixar o aplicativo, ou você pode usar ele online, como eu tô usando aqui, ó. Eu não baixei o aplicativo, ele tá online aqui. Gente, eu sou completamente leigo nessa questão de investimento. Eu tenho procurado a saber e eu quero me aprofundar pra poder aprender mais sobre essa questão de investimentos. E aí, ó, aqui tem essa conta demo. Então, esse valor que tá aqui, mil reais, é um valor fictício pra eu poder testar e ver como funciona a plataforma e fazer os testes, sabe? Eu não vou arriscar com o meu dinheiro. Então, eu vou arriscando aqui, vou aprendendo, e aí, quando eu achar que vale a pena, eu vou lá naqueles 350 reais, que aquele lá é um dinheiro real, e lá eu vou investindo. E aí, ó, aqui tem, recomendado. Então, tem algumas ações aqui que você quer só clicar, ó, tem Bitcoin, tem Euro versus Dólares, enfim, tem vários, Ethereum. E aí, a gente clica, e aí tem aqui embaixo, vender ou comprar. Aqui, a gente vai fazendo essa questão do investimento. Aqui tem o gráfico, né, de quando tá subindo, tá descendo. E aí, é interessante você pesquisar mais sobre isso antes de você fazer a aplicação. Bem, que aqui a gente tem essa conta demo, com mil reais. E essa conta demo, qualquer um, você baixar... Eu vou deixar o link aqui na descrição, lembrando que isso aqui não é joguinho, não é tigrinho, não é jogo. Isso aqui é uma plataforma de investimento, beleza? Não tem nada a ver com jogo. Enfim, e tem essa conta demo aqui, que é de demonstração, pra você ir aprendendo, vendo como é que é, ver o gráfico aí, tipo, ah, eu vou comprar, vou tentar arriscar aqui, ó, vou botar 100 reais. Comprar, e aí boto aqui, pra poder testar, e aí eu tenho que ficar aqui observando, né, o gráfico subindo. Isso aqui demora um tempo pra acontecer, né, porque, como eu falei, isso aqui não é um jogo, não é tigrinho. Então, as coisas de fato estão acontecendo, as pessoas estão comprando, as pessoas estão vendendo, e é onde vai vir o retorno disso daqui. E aí, tipo, a hora, tipo, ai, cara, já deu, vou retirar aqui o meu dinheiro, ver quanto que deu, enfim. E aí, a gente vai fazendo tudo aqui pela plataforma. E a ideia é essa, você usar a conta demo pra você aprender como faz o investimento, ó. No meu caso, eu deixei aqui alguns dias pra vocês verem, eu já ganhei 872 reais, porque só tinha mil reais. E aí, bora pra conta real, pra começar, né, ganhar dinheiro de fato, porque aquele outro dinheiro lá não existe. Então, vou entrar aqui no euro versus dólar, e analisando aqui o gráfico, eu tô vendo que ele tá crescendo. Tem mais gente comprando do que vendendo. Então, vou comprar aqui também. Peguei 100 dólares e tô comprando euro aqui. E aí, agora, é continuar acompanhando o gráfico, continuar acompanhando como vai se comportando. E a hora que for vantajoso pra mim, eu vou lá e retiro o dinheiro. E aí, eu vou vender. E aí, é onde eu vou lucrar. Eu quero indicar pra você que já tá acostumado a investir, a JetVixi. E você que não tá acostumado, cara, entra no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Sobre a mudança, inicialmente, a ideia era aceitar a proposta e vir uma semana por mês aqui pra Franca, e o restante continuar lá em São Paulo, o restante do mês. Porém, eles, de acordo com todo o trabalho que precisa ser desenvolvido aqui, do branding da marca, a questão da organização das lojas, isso, pra eles, seria mais interessante que eu mudasse pra Franca. E aí, a gente acabou invertendo. Eu mudei pra Franca, e uma semana por mês, eu vou pra São Paulo pra desenvolver o trabalho com as marcas que eu tenho lá. Então, eu não deixei de criar conteúdos pra internet, muito pelo contrário. Isso aqui é só um plus, né? Tanto de experiência, quanto de criação de conteúdo. Porém, eu tô aqui já quase uns dois meses, e eu ainda não fui pra São Paulo. Depois que eu vim pra cá, eu não voltei pra lá, nessa uma semana por mês, porque eu tô ajustando as coisas aqui do apartamento. Então, uma semana fora daqui, é uma semana que eu deixo de agilizar várias coisas. Então, acaba que eu tenho ficado, esses dois meses eu ainda não fui pra São Paulo, conversei com as marcas de São Paulo, com as clínicas que eu trabalho de lá. Então, nesse período, eles entenderam, né? Essa questão da mudança, isso, tudo que eu tô ajustando. Então, inicialmente, eu não tenho ido pra lá, essa uma semana por mês. Mas, assim que eu conseguir ajustar tudo aqui, eu vou passar a ficar uma semana por mês lá em São Paulo, e aí, criando os conteúdos que vocês já conhecem, com as marcas lá de São Paulo. Sobre aqui o apartamento, né? Já dei uma ajustada, mais ou menos, aqui, pra poder gravar os vídeos. Tanto é que o primeiro vídeo que eu gravei aqui, tava dando um eco, não tinha nada. Ainda tá dando um pouquinho de eco, porque ainda não chegaram todas as coisas. O sofá ainda não chegou. Ainda tô ajustando aqui algumas coisas. Eu vou pintar essa parede, vou pintar... Enfim, eu vou fazer um tour aqui no apartamento, só que eu quero ajustar primeiro, né? Antes de fazer o tour. Mas, eu tô gravando o antes, pra quando eu fizer o tour, eu ir mostrando... Quase que engajei aqui. Mas, eu tô gravando o antes, pra quando eu for fazer o tour, eu ter as imagens do antes e como ficou, né? E aí, toda a mudança que eu fiz. Tô gravando tudo aqui pra poder mostrar pra vocês. O quarto hoje, gente... Nossa, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, era o dia que eu ia... Foi instalar umas araras ali no quarto. Só que, é... Cara, eu avisei. Eu falei assim, gente, eu tenho muita roupa. Não coube... As roupas não couberam todas no armário. E aí, eu fui botar as araras e eu falei que eu ia colocar casacos e trato e tal. Enfim, colocaram lá a arara, só que ela não suportou os casacos, porque são casacos pesados. E aí, a arara despencou. E aí, a empresa retirou tudo. E eles vão voltar aqui amanhã com um novo projeto de arara, que aí vai ter um suporte pra poder fixar melhor, né? Vai ter um suporte pra poder colocar na parede, colocar as roupas e não despencar tudo. Mas, enfim, tô gravando tudo pra poder mostrar pra vocês, beleza? Então, é isso. Essa foi a atualização. O porquê eu mudei pra Franca. E é isso. Se ainda assim ficou alguma dúvida, não respondi tudo, que vocês tinham me mandado muita pergunta no Instagram. E eu ia pegar as perguntas lá no Instagram, né? Eu acabei esquecendo. Mas eu acho que, basicamente, eu respondi tudo por aqui. E se ficou alguma, sei lá, se ficou alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo aqui ou ir falando lá no Instagram, falando em outros vídeos aqui no YouTube. E é isso. Lembrando que vídeo novo toda semana aqui no YouTube. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!